Eu acho que vai anunciar um par de desenvolvimento novo tocando o projeto de centro de atividade de rancho. Mas eu acho que vai enfocar um pouco o que o centro de atividade de rancho está, então como é que está estabelecendo isso? No ano de 2016, 14 de outubro de 2016, o centro de atividade de rancho AHAB suporta e tem como meta fungir como um centro de informação onde há habitantes de barro de rancho por ter informação e encontrar outro. O centro de atividade de rancho AHAB suportamos um projeto social e ativação social também que vai realizar no centro de atividade de rancho. O centro de atividade de rancho está enfocada em 2 de 9 metas com a fundação de rancho AHAB. O centro de atividade de rancho AHAB a ter uma segunda oportunidade para entrar na parte da secção laboral e criar um ponto de encontro onde há habitantes de um porto para outro e intercambiar informação que tem a ver com aspectos cultural e históricos. No ano de 2015, a Fundação Rancho começou a criar um fundo para seu projeto na maneira Tempo Paclê, com um projeto social que tem a ver com a fotografia e também adotam ele com a conscientização e melhoração, mantensão de rancho no barro de rancho. No ano de 2017, a Fundação AHAB foi aplicada para um fundo de trabalho de rancho AHAB e no ano passado, em dezembro, a aprovação de São Paulo e a Fonson, onde nós temos co-financiamento para o nosso projeto no centro de atividade de rancho para o ano de 2019. E vocês têm realmente nos que anunciar que nós temos um projeto novo, que começamos no ano de 2019, que um dos de meus colegas também explicam mais o projeto novo. Mas uma coisa importante que nós informamos a comunidade, que foi desde o ano de 2019, nós temos que abrir três dias para semana, que estão na luna, na março e na web, como um ponto de informação, então, qualquer gente que quer informação, que é bem-vindo as bibliotecas que nós temos atualmente aqui na ANA, ou tem alguma pergunta, por exemplo, que é a luna, na março e na web, para o novo e o T3 de Merdia. E outro dia na lencima, nós estamos abrindo, mas estamos fazendo a actividade, e a actividade, o projeto na ANA aqui. Me quero informar como coordenador do centro de atividade de rancho para o ano de 2019, por visitar nossa Facebook page livremente, se quer, há informação, por acercarnos via centrodeatividade.gmail.com, se tem alguma pergunta, ou quer ajudar nós como voluntários para inscribir, etc., por chegar conosco via e-mail aqui. Nós temos que informar, que o centro de atividade de rancho sempre é que é de conservar a história do bairro de rancho, e o sigo trago e meto na ANA aqui, pero para o meio do centro de atividade de ANA aqui, o enfocar devem ter parte social, projeito na social e cultural para o bairro. Então, eu tenho a conta que isso é.